Tem informações ao vivo com ele, Carlos Camargo, trazendo informações da Fazenda da Esperança, que recebeu doação. Alô, patrão, bom dia, 10h40. Bom dia, bom dia, Evandro. Como a gente fala, atuação. É atuação que vai fazer com que a diferença possa acontecer. E foi exatamente com este nome, com este intuito, que nós criamos este programa, que é para fazer as coisas se modificarem. E foi com a tua ação, Evandro, que as coisas começaram. Você se lembra da matéria feita com a Fazenda da Esperança, que entrou no ar inicialmente no teu programa, o subtenente militão nos dando informações. Eu achei interessante, puxei para o meu também. E o pessoal da SatTrack resolveu fazer o quê? Resolveu fazer uma campanha para ajudar. E vocês iniciaram essa campanha com o cliente de vocês, né, Paulo? Exatamente, Camargo. Fizemos a campanha do dia 1 ao dia 7 de fevereiro, na intenção de estar ajudando. E claro, quem colaborou foi o nosso cliente. Como é que foi a SatTrack? Camargo, cada cliente que instalasse SatTrack, automaticamente a SatTrack estaria doando 50 reais para a Fazenda da Esperança. E aí, num total, que foi arrecadado, de 7.650 reais. E hoje a grana sendo repassada. Com certeza. E garanto que veio em boa hora, né? Vocês estavam esperando mesmo para que as doações pudessem chegar, né? A gente estava esperando, mas a gente não imaginava que tenha sido tão bom assim. A gente agradece a todos que ajudaram, que fizeram a aquisição do rastreador. E Deus abençoe essa empresa e que frutifique os dons. 7.650 não dá para fazer tudo o que vocês precisam, mas já dá um pontapé bom. Já, já ajuda. A gente vai agora ver o que é prioridade e vamos fazer. Mas o mais legal, Camargo, foi a procura das pessoas pedindo ajuda, né? A gente levou vários meninos que estão na Fazenda hoje. Vários meninos procuraram ajuda. Temos duas também, inclusive. Aqui em Londrina, vocês não atendem homem nem em Ibiporã, né? Então, homem em Ibiporã não. A gente é em Jandaia do Sul, a fazenda mais próxima. E tem outras pelo Brasil, não tem? Tem, mas são 160 fazendas pelo Brasil e pelo mundo. Atender pessoas drogadas requer um cuidado diferenciado. E principalmente que a pessoa tenha a intenção, realmente, de escapar dessa droga, né? É, se a pessoa quer, basta querer e estar disposta a fazer todo o processo, o regulamento, né? Todo o nosso. Mas é uma vida nova que se abre, abre as portas de um mundo novo para essa pessoa. Contando Deus na cabeça do povo. É, Deus é o essencial. Sem Deus a gente não vai para frente. Independente da religião, esse transcender pessoal, todas as almas procuram. O que a Fazenda da Esperança faz, Evanda? A Fazenda da Esperança busca tirar pessoas que estão hoje viciadas, que querem sair desse vício. E estas pessoas têm um local adequado para poder ficar, para poder lutar contra o vício. E a ajuda do Sete Trac agora, com 7.650 reais, vem em boa hora e vem. Não só para fazer as reformas tão necessárias lá, mas para dar também a possibilidade de que outras pessoas possam receber esse tipo de ajuda. Dinheiro já caiu na conta, né? Já, já está na conta, já. Isso aqui é só um cheque em cima. É, só um cheque já, o Pix já está feito. Fala o Pix da Fazenda da Esperança para a gente. Nosso Pix é o CNPJ. 48555-775-006786. Nossa senhora, tem que falar tudo outra vez, que eu não decorei nada, não gravei nada. Fala de novo. 48555-775-006786. Qualquer coisa, você também pode ajudar a Fazenda da Esperança, viu? E o agradecimento ao pessoal do Sete Trac, que fez essa doação, doação bacana. Pamela, a expectativa de vocês foi até superada, né? Com certeza, Camargo. Eu queria agradecer aos nossos clientes, né? Porque sem os nossos clientes, nada disso teria acontecido. E, Camargo, quem é nosso cliente que vem aqui e instala a Sete Trac e tem a chance de ganhar brindes? E hoje eu quero te presentear com esse copo. Ah, que bacana. Obrigado, Pamela. Obrigado. Eu que agradeço. Ó, copão bacana a Sete Trac, amigo. Para tomar aquela água gelada, para tomar aquela cervejinha gelada, para tomar aquele refrigerante gelado. E personalizado, ó. Obrigado. Então, agora, saio com doação e o pessoal da Fazenda Esperança também com doação. Ah, sete mil seiscentos e cinquenta reais vai dar para fazer alguma coisinha para ajudar esse pessoal lá, viu? Material de construção que eles precisavam, dá para comprar já até uma tantada boa, né? Se você puder ajudar, ajude também. O pessoal está esperando por você. E quem tiver... Está, inclusive, o CNPJ no vídeo aí, ó. Quem tiver, de repente, a possibilidade de ajudar, que também faça as suas doações. Evandro, é uma luta constante. A pessoa, às vezes, experimenta a droga, entra nesse mundo e depois para sair dele. Não é fácil não, né, amigo? Não é fácil não, né?